que um cantor foi preso, mas ele não foi preso não foi porque ele era um bom cantor ou um mau cantor, não. Eu tenho um monte de amigo que canta mal, mas mesmo assim não é preso por isso. Isso aí não dá cadeia no Brasil, não. Ele foi preso porque a ex-namorada tinha uma medida protetiva em desfavor dele. E ele descumpriu essa medida protetiva e ainda a agrediu. Só que o camarada, rapaz, diz pro delegado, doutor, o senhor vai me prender, eu vou perder meus contratos, eu vou interpretar Jesus Cristo. Você vai ver agora em detalhes, coloca na tela. O ator Caio Antunes foi preso após descumprir as medidas protetivas contra a sua ex-namorada. Ele estava escondido na casa onde residia no bairro Cristo Rei, zona sul de Teresina. Além de interpretar o papel de Jesus Cristo na Paixão de Cristo no bairro Monte Castelo, nos anos de 2017 e 2018 e em 2023, no espetáculo no município de Miguel Alves, Caio também atua no mercado como cantor. A Polícia Civil do Piauí, através da Diretoria de Operações, efetou a prisão na manhã de hoje no Cristo Rei de Caio Henrique. Caio Henrique foi alvo de investigação da 3ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher por conta de violência doméstica relativa a uma namorada. Foram determinadas judicialmente medidas protetivas relativa à vítima, à namorada e ao Caio Henrique. No final do ano passado, ele descumpriu essas medidas protetivas, chegou até a invadir o apartamento da ex-namorada. De acordo com a polícia, o ator estava com o mandado de prisão em aberto, desde o dia 16 de fevereiro, após a vítima procurar a Delegacia de Atendimento à Mulher. Em depoimento, ele disse à polícia que sua prisão resultaria na perda de muitos contratos de trabalho. Caio foi encaminhado à central de flagrantes e permanecerá à disposição da justiça. A ex-namorada procurou novamente a Delegacia de Atendimento à Mulher, que representou ao Poder Judiciário pela prisão preventiva. A prisão foi decretada, a polícia fez dirigências para capturar ele, ele todo o tempo se evadindo da ação policial. Ele conseguiu revogar o mandado de prisão preventiva, mas o Ministério Público recorreu ao Tribunal de Justiça e decretou a prisão dele novamente, agora no último dia 16. E hoje nós encontramos o Caio Henrique, lá no Cristo Rei, morando já com uma outra pessoa, e ele foi prontamente comunicado da prisão, foi dado voz de prisão, e agora ele vai ser encaminhado ao Poder Judiciário a fim de responder por essa questão da violência doméstica e também pelo descumprimento de medidas protetivas, que por si só já é um crime previsto na Lei Maria da Penha. Rapaz, você tá vendo aí, rapaz? Tiraram aí a vestimenta do lobo em pele de cordeiro, rapaz. Mas isso é bíblico, né? Isso é bíblico. Rapaz, esse rapazinho participou de um programa de calouros que eu apresentava, e ele me enganou direitinho, rapaz, porque eu fiquei com pena dele até dei um dinheiro a mais, rapaz. Caí no conto do vigário. Tá vendo aí? É, rapaz. Olha, você pode participar no 869... Cadê o número na tela, pessoal? Número na tela.